Postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido através do Fale com as Comissões, do Sr. Alexandre de Souza Melo, de Ipatinga, dando a conhecer seu apoio ao projeto de lei Médicos nas Escolas. Deu um cidadão de Belo Horizonte que gostaria de saber se a culpa pela não abertura do hospital municipal é do Estado ou do município. de servidores estaduais de Manhã Sul e região, solicitando intervenção desta casa para que possam ser atendidas junto ao Hospital César Leite. Deu um cidadão solicitando a possibilidade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na sua competência de controle externo do Poder Executivo Estadual, verificar junto à FEMIG o motivo pelo qual não houve cumprimento do artigo 1º da Lei 9.051. Deu uma moradora de Capelinha solicitando informações sobre se haverá UTI, CTI e um centro de hemodiálise em conjunto com o Hospital do Câncer. Do Sr. Rogério Paulino Coelho, informando que vem tentando marcar sessões de fisioterapia na rede credenciada pelo Ipseng. Deu uma servidora pública de Patos de Minas, pedindo providência em relação ao Ipseng. Do Sr. Gilson... Do Sr. Gilson Antônio Marques, portador de insuficiência renal há mais de 15 anos, solicitando intervenção para apuração de supostas irregularidades e tomada das medidas cabíveis para regularização da situação vivenciada pelos pacientes de hemodiálise. O filho do Sr. Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, solicitando um representante da Comissão de Saúde para participar da reunião ordinária do dia 3 do 8. O filho do Sr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, encaminhando o relatório detalhado do segundo quatrimestre de 2018. O filho do Sr. Leonardo Lima, é uma paciente de Gersan Educapes, Cersan Educapes, externando sua preocupação com a rede pública de saúde. O filho do Sr. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria e Teclas Legislativas da Secretaria da Casa Civil e de Relações Institucionais, em resposta ao requerimento 10.313. Em resposta ao requerimento 10.314. Em resposta ao requerimento 10.646. Em resposta ao requerimento 11.173. Em resposta ao requerimento da Comissão nº 11.747. Também em resposta aos requerimentos 9.782, 9.727, 11.248, 10.313. O filho da Sra. Maria de Fátima Santos, coordenadora-geral do Gabinete do Ministro da Saúde, em resposta ao requerimento 11.178, que pediu providência para enfrentamento do surto de meningite em Riachinho. E também sobre esse mesmo requerimento, do senhor Bruno Ferreira Costa. O filho do senhor Rodrigo Diniz Ornelas, diretor em exercício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 11.746, informando que o pedido de providência para que o governo libera os repassos aduais da área de saúde foi anexado à representação oferecida, neste mesmo sentido, pela Associação Mineira de Municípios, em meio de uma moradora do bairro Arpoador, em contagem, enumerando várias queixas e reclamações. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. Projeto de lei 3.654, em primeiro turno do deputado Carlos Pimenta, 5.138 e 5.214, ambos em turno 1 do deputado Bonifácio Mourão, e 4.597 em turno 1 do deputado doutor Jean Freire. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.648, em turno 1, que institui o Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto à doação de sangue e das outras providências, autora deputada Arlete Magalhães, relator deputado Bonifácio Mourão. Aqui, posso ter a palavra para ler o seu relatório. A proposição em análise tem por objetivo instituir o Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de sangue. Sempre que é possível, é imprescindível ressaltar a importância da doação de sangue que haja vista à insubstituibilidade desse composto orgânico. A doação de sangue de medula óssea tem colaborado para salvar a vida de muitos pacientes. Desde 2000, o número de doadores de medula óssea vem crescendo e isso se deve aos investimentos e campanhas de sensibilização da população promovidas pelo Ministério da Saúde e órgãos vinculados como o Instituto Nacional do Câncer. Essas campanhas mobilizam emocentos, laboratórios, ONGs, instituições públicas e privadas e a sociedade em geral. No que diz respeito aos bancos de sangue, o incentivo à doação regular dos voluntários é uma medida relevante, pois, de acordo com a Organização das Nações Unidas, somente 1,8% da população brasileira entre 16 e 69 anos doa sangue. O ideal também, segundo a instituição, seria uma taxa entre 3% a 5%, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Em algumas épocas do ano, os estoques de sangue nos centros hematológicos e hospitais chegam a aproximar-se do limite da reserva, o que pode comprometer a realização de cirurgia, e o atendimento de pacientes em risco de vida. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou a competência do Legislativo Estadual para deflagrar processo legislativo que visa a instituição de datas comemorativas, de acordo com o artigo 66 da Constituição Estadual. No entanto, apresentou o substitutivo número 1 à proposição em comento, a fim de eliminar comandos ou expressões que considerou inconstitucionais. O substitutivo número 1, apresentado pela comissão anterior, preserva, então, somente o artigo 1º do texto original da proporção e análise. Cumpre informar ainda que há no Estado outros instrumentos legais no ordenamento jurídico que tratam da matéria similar. Apesar disso, considerando a deficiência ainda existente, o número de doadores de sangue e o aumento de demanda por esse composto orgânico, acreditamos que é necessária a atuação permanente e conjunta do Estado e da sociedade para estimular a doação do sangue. Assim, estamos de acordo com a medida contida na proporção e com as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto original. Conclusão, diante do exposto, opinado pela aprovação do projeto de lei nº 2.648, 2015, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, encerro essa discussão e em votação, o parecer, os deputados e os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 2.16.2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as produções cinematográficas que receberem patrocínio do governo do Estado, divulgarem mensagens de estímulo à doação de sangue, era o deputado Fred Costa, e também tendo autoria os deputados Anselmo Domingo. O relator é o doutor Jean Freire. Na sua ausência, nós distribuímos o projeto à doutora Wilson para fazer a leitura do parecer. De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, o projeto de lei em tela dispõe sobre a obrigatoriedade das produções cinematográficas que recebem patrocínio do governo do Estado divulgarem mensagem de estímulo à doação de sangue. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e foi analisada preliminarmente pela primeira delas, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Como fundamentação, a proposição em análise visa obrigar a veículos de mensagem de estímulo à doação de sangue durante a exibição de produções cinematográficas que recebem patrocínio do governo do Estado. De acordo com o projeto, a mensagem deverá ser exibida nas salas de cinema em formato de filme, sempre e logo após a divulgação dos patrocinadores. O conteúdo da mensagem ficará a critério de cada produção, sendo obrigatória tão somente a divulgação da frase Dois sangue ajude a salvar vidas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou a ausência de visto de iniciativa, uma vez que a matéria versa sobre a mensagem sem cunho comercial, e, portanto, não contraria a Constituição da República, que atribui à União a competência legislativa para matérias que versem sobre propaganda comercial. Além disso, pontuou que os comandos do projeto de lei em estudo não configuram ofensa ao princípio da livre iniciativa. Em outras palavras, o dever imposto não interfere diretamente nos negócios privados, pois a produção cinematográfica recebe apoio financeiro público, direto ou indireto. Na esfera estadual, os dispositivos da proposição e análise encontram-se em conformidade com a Lei Estadual nº 11.553, de 1994. Em seu artigo 1º, a norma estabelece que o Estado desenvolverá ações que favoreçam a realização de transplantes nos termos da legislação vigente mediante o incentivo à doação. Diante da relevância da matéria e de sua conformidade com a legislação vigente, reconhecemos o mérito da medida proposta no projeto de lei e análise e nos posicionamos favoravelmente à sua aprovação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 216, de 2015, no primeiro turno, na forma em que foi apresentado. Em votação, em discussão, o parecido do deputado Doutor Wilson, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, está aprovado. Projeto de lei 4.597, turno único, declarado de utilidade pública e associação de apoio ao paciente do câncer, é a GRAPAC, com sede no município de Ubar, do deputado Alencar da Silveira, relator doutor Jean Freire, na sua ausência... Desculpe, desculpe. O parecer é pela aprovação. Em votação, em votação nominal, o parecer, com voto a doutor Wilson, pela aprovação. Com voto ao deputado Bonifácio Mourão, pela aprovação. Com voto ao deputado Antônio Jorge, pela aprovação. Também nós somos pela aprovação, está aprovado o projeto de lei. Projeto de lei, em turno único, também de utilidade pública, o Serviço Integrado de Saúde, dona Maria Modesto Cravo, com sede no município de Uberaba. O parecer é pela aprovação. O autor é o deputado Antônio Lerim e o relator é o doutor Jean Freire. Como voto, o deputado doutor Wilson, pela aprovação. Deputado Bonifácio Mourão, pela aprovação. Deputado Antônio Jorge, pela aprovação. Também nós somos pela aprovação, está aprovado. Requerimento 11.318, 2018, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de contagem, pedido de informações sobre o abastecimento das farmácias distritais e a eventual implantação do programa Remédio Fácil, previsto no decreto 452, de 16 de janeiro de 2015. Requerimento da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. requerimento 11.447, 2018, requer do deputado Antônio Jorge, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo, SEGOV, pedido de providências com vistas à publicação do ato normativo, regulamentador da Lei 13.964, de 2001, que dispõe sobre a concessão de incentivo ao município que implantar programa de aleitamento materno, conforme determina o seu artigo 5º. Autor, deputado Antônio Jorge, em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do 11.459, em turno único, requer seja formulado o manifesto de aplauso ao senhor Ricardo Neves Rocha, pela iniciativa de homenagear o fundador do Instituto, Wilton Rocha. Deputado Sávio Souza Cruz, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da Comissão de Participação Popular, quer ser encaminhado à Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas, por sugestão popular ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual de 2018, em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também da Comissão de Participação Popular, requerimento 11.516, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas, por sugestão popular do PPAG. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. requerimento 11.552, do deputado missionário Márcio Santiago, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Anderson Luiz Coelho, pelo segundo mandato, como presidente do Conselho da Crefito. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 11.553, que requer que seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e de Saúde, pedido de providência para que sejam realizados de imediato os repassos financeiros devido à Santa Casa de Bom Despacho. O requerimento é do deputado, aliás, é da Comissão de Administração Pública, em votação, os deputados que quiserem votar esse requerimento e que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 5.214, declara de utilidade pública e associação Doutores Amigos da Alegria, com sede no município de Passos, deputado Fred Costa, o relator é o deputado Bonifácio Mourão e o seu relatório pela aprovação, como vota o deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Doutor Bonifácio Mourão, pela aprovação. Doutor Antônio Jorge, também nós fomos pela aprovação, está aprovado o projeto. Parecer de redação final, sobre a mesma os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.847, 4.965 e 5.034, em discussão, os pareceres, em certa discussão, em votação, os pareceres, os deputados que aprovam permaneçam com 50, aprovados. Sobre a mesma relatório de visita realizada por essa comissão em 31 de 10 de 2017, ao Hospital Infantil João Paulo II, na condição de relator, nós já distribuímos o relatório aos membros da comissão e a presidência, nos termos do artigo 297, item B do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Passa-se a terceira fase da ordem, do dia que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. São os seguintes requerimentos. Excelente, senhor presidente da comissão de saúde, o requerimento é de nossa autoria, nós vamos deixar por último, passaremos a presidência do deputado doutor Wilson. Deputado doutor Jorge, o deputado que se subscreve aqui é de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da comissão de saúde no município de Janaúba para debater a grave crise financeira que o hospital regional do município vem sofrendo pelo descaso do governo atual no repasse de verbas. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jorge, que seja realizada audiência pública da comissão de saúde no município de Janaúba, é o mesmo requerimento. Deputado Douglas Melo, solicitamos nos termos do regimento do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a segurança do paciente nos procedimentos cirúrgicos de estética realizados no estado de Minas Gerais. Debater a segurança do paciente nos procedimentos cirúrgicos de estética realizados no estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu entendo que esse requerimento é um requerimento muito vago. Primeiro, porque os procedimentos de estéticas realizadas, cirúrgicos de estéticas realizadas no estado de Minas Gerais, eles são controlados sob a égide do Conselho Regional de Saúde e da associação ligadas aos profissionais ligadas à dermatologia. Eu não sei se você está querendo, seriam os procedimentos estéticos destes profissionais que possuem título de especialização ou de profissionais não habilitados e até mesmo não médicos que fazem esse procedimento. então eu queria eu vou pedir eu vou receber o requerimento eu vou conversar com o deputado Douglas que está muito vago o requerimento. Deputado Bonifácio Mourão o deputado que subscreve é que nos termos do artigo 100 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com o doutor Farias Menezes de Oliveira prefeito municipal de Dionísio pela realização do mutirão de exames de vistas gratuitos à população. Em votação os deputados que aprovam e permanecem com o segundo aprovado. Deputado Antônio Jorge seja realizado a audiência pública para debater junto com o colegiado secretário executivo dos consórcios intermunicipais de saúde papel estratégico do consórcio na governança da rede regionalizada de saúde. Em votação os deputados que aprovam e permanecem com o segundo aprovado. Deputado Sargento Rodrigues que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para que seja reestabelecido de imediato o pagamento da remuneração integral e no quinto dia útil dos 92 servidores que compõem o quadro funcional da escola de saúde pública do estado de Minas Gerais. Em votação os deputados que aprovam e permanecem com o segundo aprovado. Deputado Antônio Jorge que seja realizado a visita ao hospital João XXIII no município de Belo Horizonte para participar do seminário do hospital de pronto-socorro no dia 20 de setembro já foi realizado o seminário infelizmente. Requerimento de nossa autoria nós passamos a presidência ao deputado doutor Wilson. Requerimento do deputado Carlos Pimenta o excelentíssimo deputado que subscreve requer nos termos regimentais do regimento interno que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais o IPSENG em Belo Horizonte pedido de providências para cumprir a ordem de tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento de princípio ativo Ibrutinib ao autor do pedido referente ao processo número 51 082 43 14 do 20 18 8 13 0024 Requer que seja enviado ao referido o órgão cópia da decisão Em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado devolvo a presidência ao deputado Carlos Muito obrigado doutor Wilson antes de encerrar essa nossa breve reunião eu queria propor aos membros da comissão de saúde a realização de duas audiências públicas que eu acho três três audiências duas audiências públicas parece que uma delas é essa questão tá bom e também marcar a prestação de contas do terceiro quadrimestre segundo quadrimestre a primeira reunião que eu entendo que ela vai ser fundamental até mesmo para que a gente possa elaborar e gerar um documento que será encaminhado ao atual governo e principalmente a comissão de transição do novo governo de Minas para que eles possam ter nas suas mãos essas informações tão importantes para nortear o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde em 2019 primeiro requerimento primeira audiência pública que eu estou propondo poderão ser mais mas eu estou propondo essas duas é que seja realizada audiência pública para debater os consórcios intermunicipais de saúde como ferramenta de gestão de fortalecimento regional a segunda audiência pública dentre tantas que nós temos aqui é do deputado Bonifácio Mourão e é para debater seja realizada audiência pública para debater a dívida do Estado com os municípios na área da saúde com base em estudo publicado pelo Conselho de Secretaria Municipal de Saúde do Estado de Minas Gerais que é o COSEMES eu acho que isso aí nós vamos fechar todas essas discussões temos outras audiências e a audiência para debater a questão do CRAC nós temos também uma outra audiência que eu acho que a gente poderia inclusive incluí-la também que seja realizada a audiência pública para debater a relevância da lei de responsabilidade fiscal em face das contas públicas da saúde do Estado de Minas Gerais eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra talvez essa aqui nós podemos unir junto com a outra do debate deixa eu ver o que mais outra reunião também que eu acho importante seja realizada a audiência pública para discutir a recorrente falta de repasso de recursos por parte do Poder Executivo para o Ipseng então nós podemos unir essa reunião do Ipseng com essa reunião não é uma reunião própria do Ipseng mas ela ficaria a quarta reunião nós vamos ver o que pode ser feito e tem uma outra também que é para debater a falta de repasso de recursos por parte do Poder Executivo do Ipseng deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui requer ser realizada a visita ao hospital governador Zayop e nós já fizemos realizada a visita à Santa Casa do município de Caeté também não vai dar tempo tem uma outra também que foi solicitada pelo Dalmo para debater a situação vivenciada no Instituto de Previdência do Instituto de Minas Gerais com a falta de medicamentos básicos mas a gente pode discutir uma com a outra tem uma outra essa aqui eu gostaria muito e se a comissão não puder eu estarei representando a comissão é que seja realizada uma visita ao hospital universitário de Montes Claros ao hospital Clemente Farias que é um hospital ligado a Unimontes há uma série de denúncias de irregularidades de falta de repasso bom seriam essas reuniões a palavra do deputado Antônio Jorge presidente acho muito oportuno essa visão agora do final da nossa legislatura priorizar aquelas audiências de maior relevância mas eu gostaria também pedir a vossa excelência atenção aproveitando aqui a presença do deputado Mourão deputado Wilson são signatários da nossa proposta de lei em relação a regulamentação dos restos a pagar não se avizinha uma solução fácil para a crise fiscal do estado temos uma salutar mudança de comando no governo do estado as nossas expectativas devem ser otimistas sempre faz parte da democracia alternância do poder mas dada a nossa lida diária na agenda da saúde e a presença aqui na comissão deputado Carlos Pimenta eu não tenho muita dúvida eu diria que eu tenho próximo de zero de dúvida de que nós manteremos a saúde oprimida pela regra do jogo orçamentário dos restos a pagar quase infinitos da saúde esse ano nós vamos passar de 3 bilhões de restos a pagar acumulam-se 5 bilhões um orçamento anual inteiro e nós aqui na comissão de forma muito oportuna propusemos uma coisa muito racional que foi dizer ao gestor ao executivo você só poderá deixar em resto a pagar 15% do seu orçamento anual o que é muito deputado Wilson na educação são 5% e a lei diretriz orçamentária da educação a lei nacional ela ainda diz que tem que ser pago no primeiro quadrimestre e nós temos resto a pagar que estão caducando de 2012 então é muito importante para a saúde qualquer que seja o gestor é uma visão absolutamente republicana que nós tenhamos da nossa autoridade de legislação de legisladores estaduais a possibilidade de regulamentar aquilo que a lei 141 não fez a lei federal nós lutamos muitos anos para dizer o que era gasto em saúde isso aconteceu em 2012 com a lei 141 todavia a lei definiu o que era gasto qual era o percentual acabou a balela de gastar o dinheiro da saúde arbitrando juízos de cada governo gastava de uma forma mas não regrou a questão do resto a pagar e os governos quero dizer mais uma vez os governos tem utilizado o expediente dos restos a pagar para dizer que atingiu 12 mas não executa então o nosso orçamento que via de regra no país já é uma peça meio ficcional na saúde virou um problema sem soluções nós temos aqui uma medida objetiva contributiva com a sociedade e quero insistir qualquer que seja o gestor precisa ter o apoio dessa casa na regulamentação porque a medida fácil para enfrentar a crise tem sido sempre abrir a casa de ferramenta e tesourar saúde então eu pediria a vossa excelência deputado Carlos Pimenta tem sido muito insistente da minha parte isso mas eu acho que nós deveríamos marcar uma reunião com o presidente da casa nós ainda temos três meses de processo legislativo temos sempre ao final do ano aqueles grandes mutirões que nós aí enxugamos a pauta legislativa essa lei está parada em alguma comissão adiante da nossa eu acho que a gente deveria fazer um esforço que seria um contributo importantíssimo da nossa parte para a saúde quase tudo que discutimos aqui essas audiências todas a questão é recurso e a melhor forma de aparecer o recurso no próximo orçamento na próxima execução porque no orçamento aparece só não é executado é limitarmos o resto a pagar quero insistir muito com vossa excelência que eu diria que seria um gol de placa da sua presidência na comissão se nós tivéssemos efetividade agora em dezembro aprovar no plenário da casa e transformar em lei estadual esse dispositivo tão importante vamos lutar por isso nesses meses derradeiros tá certo primeiro eu queria dizer a vossa excelência que nós concordamos absolutamente com a sua posição eu entendo de que é chegada a hora dessa casa dessa comissão prestar esse grande favor grande serviço de saúde pública de Minas Gerais eu entendo também Antônio Jorge que o momento é mais do que necessário mais do que propício o governo qualquer o governo que vai entrar ele não tem outra alternativa a não ser vamos dizer assim esquecer momentaneamente os restos a pagar que se acumularam durante tantos anos e começar uma nova vida a partir de janeiro do ano que vem isso aí já foi explicitado pelo governador eleito o Zema Romeu Zema de que ele se compromete a fazer os repasses em dia e se ele se compromete a fazer os repasses em dia nada melhor nada mais importante do que uma lei para que ele possa até nortear as ações dele eu acredito que nenhum governo tem condições de repassar 100% quando chega no final do ano fica alguma coisinha e a lei dá essa flexibilidade para ele inclusive eu vou conversar com o presidente eu se tiver oportunidade de conversar com a equipe de transição eu estarei fazendo também essa colocação estarei levando a ele se ele está imbuído desse propósito desse bom propósito de acertar as dívidas do governo do estado com os municípios de pagar em dia a partir de 2019 e eu que ficou de essa pagar ninguém sabe o que vai acontecer nem ele sabe então acho que mostrando aí colocando nas suas mãos essa lei ele terá um instrumento para que possa segui-la e dará até um pouco de flexibilidade para ele então ele vai entender o que é esse processo legislativo e o processo administrativo vou conversar com o presidente e vou tentar conversar individualmente com os deputados vou fazer um ofício a cada deputado aqui da casa para que a gente fazer um apelo para que a gente possa votar mostrar a importância desse gesto de tanta responsabilidade para todos nós um outro assunto que eu queria tratar também ontem nós fizemos um pronunciamento aqui da Assembleia de Minas solicitando o apoio da mesa diretora para que ela possa nos trazer uma luz até mesmo sob a égide da jurisprudência da legislação jurídica o que o governo o que pode acontecer com o atual governo e faça no cumprimento dos preceitos constitucionais eu gostaria que esse documento a gente tendo em mãos nós vamos votá-lo para que possa ser até mesmo uma palavra oficial da comissão de saúde olha nós lutamos tanto três anos denunciando o descaso denunciando a falta de repasse e nós temos aqui um instrumento jurídico em que venha cobertar venha dar segurança jurídica tudo que nós dissemos aqui durante os três anos eu 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 já pedi isso já solicitei estou fazendo esse ofício encaminhando em forma de de uma palavra de ordem de uma questão de ordem a mesa diretora da casa para que ela possa nos responder e com base nos documentos ela vai ser a palavra oficial da comissão de saúde que vai nortear né tudo que nós dissemos aí esses anos todos os nossos alertas todas as nossas dúvidas né todos os nossos apelos ao governo de estado que foi insensível que não escutou a comissão de saúde então acho que isso é muito importante eu queria indagar se mais algum deputado quer fazer uso da palavra não então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que não escutou a presidência dos parlamentares que não escutou a presidência dos parlamentares que não escutou